Bem, ainda em 44, a gente ainda tá no ano de 44, importante lembrar, vale a pena citar que Roma vai ser libertada, a parte norte aí da Itália que tava ainda pertencendo, que Mussolini governava, vai ser libertada, Mussolini vai ter que fugir e tudo mais. Mas, basicamente, Roma e a Itália oficialmente, pum, estão livres, acabou, em 1944, em junho, e isso são os aliados atacando, que vieram pelo norte da África, subiram pra Sicília, Itália, libertaram a Itália. Enquanto os nazistas perdiam esse território, você também tinha o território do leste sendo atacado pelos soviéticos. Os soviéticos também estavam indo caçar Hitler. Como eu falei, toda a grande guerra patriótica, que é assim que se chama, a Segunda Guerra Mundial como um todo, lá pelos soviéticos, ela é muito inspiradora, então não bastava expulsar os nazistas. É ir em Berlim e regaçar o Hitler. A ideia era mais ou menos essa. Então, a gente tem em 1944, começou em 1944, 1945 também, mas a partir de 1944, já tá chegando perto da Alemanha, tá chegando perto de Berlim, os soviéticos. E aí eles passam, por exemplo, por alguns campos de concentração. E aí eles começam a libertar os campos de concentração. E os nazistas, o Iclis falou isso recentemente, os nazistas falam, peraí, 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 se os caras pegarem isso aqui, fodeu, pô. A gente tem um montão de documento provando que a gente é monstro, que a gente podia estar ferrado isso aqui depois. E eles começaram a destruir o que eles conseguiam. Queimando... Queimando arquivo, implodindo câmeras de gás. Os soviéticos chegaram em Auschwitz, as câmeras estavam todas implodidas, no chão, assim. Que é uma coisa que ajudou muito os negacionistas do holocausto a dizer, ah, prova que tinha câmera aí. Isso aí era outra sala pra outra coisa. É mesmo. Eles fizeram o queimamento de arquivo. Alguns documentos sobreviveram, eles não conseguiram queimar tudo. Tem muito relato até de gente que participou do holocausto, não só como vítima, mas como perpetrador que acabou admitindo. Então a gente tem, né, mas infelizmente existe essa negacionismo do holocausto. Só recomendo, quem tá assistindo, vai no meu canal, Leitura Obriga História, e assiste um filme chamado Negação do Holocausto, David Irving e o Relatório Loicter. Lá tem um vídeo bem completo sobre esse negócio do negacionismo, né, não vamos tomar muito tempo da galera aqui. Tá. Muito bem, chegamos em 1945, o ano é que vai acabar, né? Finalmente essa guerra aí, pra você ver como é que ela é longa, até no episódio, ela foi longa, imagina, né? Há minha ilusão de que a gente ia fazer isso em três horas. Ah, que doce ilusão. Jovens, jovens. Meia-noite já, morrendo de sono. Mas o Hitler nesse ponto, aí tem muita gente que fala que o Ninho da Águia, né, que ele tava escondido, ele começa a ficar paranoico. Ele não tava escondido no Ninho da Águia, é que o Ninho da Águia era meio que um, não vou dizer resort, mas era um lugar assim que ele ia pra passar uns dias de folga, etc. Não era um esconderijo, não era um banco. Não, não, era meio que assim, a cúpula nazista ia lá passar uns dias de folga e tal. Na verdade, por que que você não aproveita e segue esse gancho, que acho que dá pra encaixar aqui no roteiro? Fala sobre a ofensiva, né, invasão em Berlim, né, como os soviéticos chegam em Berlim, e como que o Hitler, Kurt Cobain, né? Foi de Kurt Cobain. Kurt Cobain, né? Então vamos lá. Então, como eu falei, né, janeiro e fevereiro os soviéticos começam a ir em direção a Berlim, numa ação devastadora. O Eisenhower, inclusive, depois ele chega pros aliados ocidentais e fala, ó, gente, deixa Berlim pro soviético, não adianta ficar correndo atrás disso, não. Vamos tomar outros pontos. Eles chegam até a Alemanha, pegam a ponte de remagem e tal, mas depois eles, ó, deixa pros soviéticos pegarem, eles tão em massa. Cara, a invasão de Berlim, os soviéticos tinham mobilizado cerca de 2 milhões e meio de pessoas. Porra. Sabe, a quantidade absurda de tanque, de artilharia, a quantidade de tiros de artilharia que eles deram na cidade, assim, foi um negócio bem brutal. Mas ela foi bombardeada antes ou não? É, deram uma maciada com artilharia, isso é uma coisa, uma prática realmente comum em invasões desse tipo, né. E o que acontece? Tenta se colocar no lugar de um soviético médio. Você tá na tua terra, você tem uma vida difícil, especialmente se você mora no campo, uma beleza, de repente tá invadido por um outro país com 3 milhões de pessoas dizendo que o teu submano tem que ser exterminado. Você passa por todo tipo de perrengue, perde familiar, perde amigo, inclusive tem uma estimativa de que todas as famílias soviéticas perderam alguém, ou alguém próximo. Todo sobrenome, qualquer sobrenome. Todas as famílias da União Soviética perderam alguém, uma pessoa próxima, um parente de segundo grau que seja, ou da família, todas as famílias foram afetadas de um jeito ou de outro. É uma estimativa que eu não sei até que ponto é fidedigna, mas ela é pelo menos verossímil. E aí, você passa todos aqueles anos passando por isso, ao mesmo tempo que do outro lado você tem a propaganda soviética, né, esses porcos fascistas que vieram aqui, papapá, não sei o que. Você tem noção do ódio que essa galera tava quando eles atacaram o Belém? Chegaram lá com sangue nos olhos. Não, e antes de chegar em Berlim, o ódio já tava no talo, porque eles começaram a chegar em umas cidadezinhas alemãs, aquelas cidadezinhas arrumadinhas, super bonitas. E por mais que a União Soviética tenha crescido muito nos anos 30, nas zonas rurais a vida ainda era muito difícil, a galera era pobre, às vezes não tinha, sabe, banheiro na rua, aquela coisa. Os caras chegam e começam a entrar no território alemão, aquelas cidades super bonitas, eles envalem a casa, mobília boa pra caramba, uma qualidade de vida enorme. Os caras, o que que esses filhos da puta foram fazer lá, cara? Eles entraram no nosso país, mataram geral, e pra quê? Eles têm tudo, esses caras têm uma vida que eu não tenho. E aí, e aí o ódio crescendo. E aí você tem imprensa soviética, você tem escritores, tem um caso, eu mencionei ele recentemente, do Ili Ehrenburg, por exemplo. Ele era um escritor que publicava, eu não lembro quais os jornais, se é o Pravda, se é o Krasnansvizda, enfim. Ele publicava textos assim de, tipo, botar ódio na galera mesmo. E eu acho que o texto mais famoso dele é um chamado Mate o Alemão. Mate o Alemão. Então ele falava o texto todo assim, o dia que você não matou o Alemão é um dia perdido, mate o Alemão. Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mate o Alemão. Não sei o que, não sei o que, mate o Alemão. E os soldados adoravam ele, né, porque, sabe aquele cara que assiste o programa Pinga Sangue, tipo, da Atena, e ele fica no ódio. Aí ele entra na vibe do bandido boi, bandido morto, e ele fica fã da Atena, do cara. E aí, às vezes, se um cara desse é processado, porque fez uma fala, sei lá, uma fala homofóbica, uma fala uma merda. Tem uns defensores, tipo, ô, vocês não mexem com o cara, o cara fala a real, manda a real pra gente. Os soldados soviéticos tinham muito respeito pelo Ilya Enderberg, porque ele meio que, de certa forma, traduzia o sentimento de ódio que essa galera estava sentindo. E os soviéticos não perdoaram, assim. Inclusive, é uma polêmica enorme da quantidade absurda de estupros que foram cometidos na Alemanha pelo Exército Vermelho. Tem um livro que fala de endereços, ele tem um livro que ele fez um catálogo desses estupros e tudo mais, esqueci o nome, cara. Não conheço, não conheço. Que ele fala, rua tal, tal hora, foi um catálogo feito a partir de relatos, né, das pessoas e tal, que é um número absurdo, assim, que houve um estupro em massa com as mulheres. Tem gente que fala em, eu não sei de onde vem essa estatística, mas tem gente que fala em até 2 milhões de estupros nessa ocupação. E aí, assim, isso é um tabu enorme, porque na União Soviética, se você fala disso, você é penalizado criminalmente. Porque isso entra numa lei de proibição de difamação do Exército Vermelho. O Anthony Beaver, um autor super consagrado de Segunda Guerra, ele fala muito disso no Berlim em 1945, tá sempre falando disso, né. E ele falou uma vez na entrevista, tipo, pras leis atuais na Rússia, eu sou um criminoso. Porque eu tô relatando o que aconteceu e os caras me tratam como criminoso por causa disso, então. E aí, se fazia muito uma vista grossa sobre esse tipo de coisa, porque aquela coisa assim, ou se os oficiais ficarem tentando impedir esse tipo de coisa, você diminui moral, você cria discórdia dentro do grupo, então. Tinha uma vista grossa, mas não todo mundo. Tinha um oficial, às vezes, que tem um caso, por exemplo, que o Beaver cita no livro, né, de, acho que eram duas alemãs que foram estupradas, depois elas procuraram um oficial soviético, eu tipo, olha. É porque eles, elas, não acho que elas sabiam, talvez, que os soldados eram daquela unidade. Ó, aconteceu isso, isso com a gente, a gente foi estuprado, o oficial chegou. Traz aí a galera, faz o reconhecimento, quem foi? Foi esse, esse, esse. Forcou a galera, mandou enforcar, executar. Então, assim, tinha oficial soviético, linha dura, não, a gente não quer que isso seja feito, mas a maioria fazia vista grossa, porque naquele contexto de caos e batalha, mano, deixa a galera fazer o que quiser, depois que eles fizeram com a gente, e aí, isso levanta polêmica até hoje, e influenciou o pós-guerra na Alemanha Ocidental também. Porque daí, o peso da culpa do holocausto, aquela coisa, era um negócio super pesado pra Alemanha, e era uma Alemanha que tava querendo se reconstruir, então eles adotaram a narrativa de que eles eram vítimas. Os bombardeios de Dessen, a destruição das cidades alemães por bombardeios aliados, os estupros das belinenses. E a Alemanha só vai começar a fazer as pazes com esse passado lá nos anos 70, quando eles tiveram um chanceler chamado Willy Brandt, que foi o primeiro chanceler de esquerda da Alemanha desde a República de Weimar. E ele adotou essa coisa do Meia Culpa, não, a gente tem que tocar nesse assunto, aí ele foi lá pra Polônia, ele ajudou... Virou um jogado debaixo do tapete, né? É, aí foi lá num monumento, se ajoelhou pras vítimas do holocausto, então ele fez todo um ano... E aí isso começou a vir mais à tona na Alemanha, mas há anos 70 pra frente, né? No pós-guerra inicial, eles estavam focando muito, né? Nós somos vítimas, por quê? Como é que você constrói uma sociedade que fez o que fez? O cara é da tua rua, que tu ia lá na padaria dele comprar, esse cara tava trabalhando num campo, exterminando pessoas. Cara, não dá pra imaginar. Você tem lá 10 anos de idade, teu pai volta, teu pai participou disso? Teu pai entrou numa cidade e fuzilou mulheres, crianças da tua idade ou até mais novas? Como é que você lida com... Ou então, até mencionei isso recentemente, a galera que perdeu na Batalha de Salingrado, que foi capturada, muitos deles foram mandados pra Gulag e só foram libertos lá em 56, no processo de destalinização, etc. Agora tu pensa, tu é um soldado alemão, tu vai pra guerra com a promessa de que a guerra vai acabar antes do Natal, você toma no rabo a Batalha de Salingrado inteira, você é capturado, vai pra um campo de prisioneiro soviético, trabalha forçado, fica lá muito mais tempo do que tu ficou na guerra, você entra lá em 43, sai em 56, e aí você volta pra Alemanha, chega lá, tua esposa tá casada com outro, teu filho não te reconhece como pai, a casa não é mais tua, a sociedade mudou, o que é que você faz? Então, foi um trauma muito pesado pra Alemanha, que eles tiveram que lidar do jeito que dava, e o jeito que eles conseguiram é, vamos focar aqui no que a gente passou de mal também, porque talvez seja o jeito que a gente vai conseguir reconstruir essa nação, aí depois tem divisão na Alemanha, pá pá pá, não sei o que, mas... Enfim... Ah, e o negócio de Hitler e tal, né? Ah é, o Cusco bem. Então assim, Hitler, ele recebeu a notícia, quando ele tava no bunker dele, que Mussolini tinha sido pego pelos partizanos, foi morto pelos partizanos, penduraram ele num posto de gasolina com a amante dele, a galera jogando pedra no cadáver dele, essa foto a gente não vai nem colocar aqui, porque ela é muito agressiva. Então assim, a galera vilipendo cuspindo, e essa notícia chegou em Hitler, ele ficou absurdamente transformado, que ele pensou, vai acontecer a mesma coisa comigo. Mas não, vai acontecer pior, né? Ou pior. E aí ele decide, não, vou de beijo, e aí, ele ainda testou o veneno no cachorro dele, Sério? Pra ver se ia fazer efeito, eu recomendo muito a galera, quem não assistiu ainda, assistir A Queda, as últimas horas de Hitler. Cara, eu não vi esse filme até hoje, vale a pena mesmo? Cara, esse filme é maravilhoso. Tem aquela cena famosa, que o pessoal faz bem. É, esse filme é maravilhoso. Ele é muito baseado nas memórias da... Ai, qual é o nome dela, cara? Deve ter algum streaming, né? Isso daí. Eu esqueci o nome dela, mas era a secretária de Hitler. Esse livro, ele é baseado num livro do Joachim Fass, que é um jornalista alemão, que escreveu muito baseado nas memórias da... Ai, cara, que desgraça. Eu cheguei aí numa exposição que tinha máquina de escrever que essa mina usava, eu esqueci o nome dela. Mas eles procuram lá o que... Ou o Vitor também vê aí. Então... Hitler percebe que assim, olha, ele foi traído por vários dos seus generais, a gente fugindo de Berlim, porque ele queria que a galera lutasse até a morte, assim. E a galera fugindo, o Fegelein, que era o... O cara que casou com a irmã da Herman Brown, que era meio cunhado dele entre aço, tava querendo fugir, aí ele pegou, mandou matar o Fegelein. Então, assim, foi um caos. Aí, o... o Joseph Goebbels tava no bunker também, aí ele se matou ele, a esposa e os filhos, as crianças se mataram também, com veneno. Porque eles sabiam que os soviéticos iam, sabe, ia ser um... Estressado. Era capaz de eles levarem Hitler pra Moscou numa coleira e botar, sabe, na frente da galera. Então, esse não, eu não vou passar por isso não. Se matou. E aí, o comando, assim, se esperava que o comando, o sucessor natural de Hitler fosse o Hermann Goethe, que era o cara que comandava a Lutovaffe, né, a força era alemã, ele era um herói de guerra da Primeira Guerra, sabe, também era um aviador alemão, que lutou ao lado do Barão Vermelho, junto com o Wolfgang von Richthofen, né, o primo, o irmão do Barão Vermelho, foi um oficial importante de Lutovaffe na Segunda Guerra, e até onde se sabe, era um nazistão mesmo, não era só tipo, estou defendendo minha pátria, não, o cara era... E o Hermann Goethe era um herói da Primeira Guerra, pipipipapó, e era o cara que comandou a Lutovaffe durante toda a guerra, se esperava que ele fosse o sucessor natural de Hitler, se não faz memória, o comando foi para o Karl Dönitz, que era o comandante da Kriegsmarine, que era a marinha, né. E aí, logo, Hitler se mata dia 30 de abril, e logo a Alemanha já quer assinar a rendição, se não me engano, lá para dia 2 eles já estavam querendo assinar. Só que, os alemães estavam querendo assinar com os aliados ocidentais, a União Soviética, não, 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 calma lá, a gente passa por tudo isso, a gente invade Berlim, toma a cidade, assinar a rendição com os ocidentais é o cacete, volta aqui. Aí a batalha durou mais uns dias, e aí no dia 8 de maio, é assinada formalmente a rendição com a presidência soviética, e esse incidente gera um conflito até hoje. Por quê? A rendição foi assinada no dia 8 de maio de noite, no horário da Alemanha. Na União Soviética, era 9 de maio. Por isso que a Rússia comemora o dia da vitória no dia 9, e a Europa Ocidental no dia 8. Entendi. E aí, quando um país está de mal com a Rússia, às vezes o presidente vai lá e participa de comemoração no dia 8. Entendi. Quando a relação está muito boa, tem alguém muito próximo lá do Putin, ele vai no dia 9. Então, o número de pessoas, de presidentes, autoridades que vai em um ou vai em uma outra comemoração, depende muito das relações com a Rússia, como coisa de marcar a posição. Então, por isso que a marcha do dia da vitória acontece dia 9, é sempre um evento gigante na Rússia. E aí, está todo mundo curiosíssimo, é semana que vem já, do que é que, dia 9, é terça-feira. É. A galera está curiosíssima de como é que vai ser essa marcha, que discurso que o Putin vai fazer, porque a guerra no Ucrânia está acontecendo. É. Recentemente, parece que tem um ataque de drone no Kremlin, um drone russo. Então, está todo mundo muito curioso como é que vai ser essas comemorações, e como vão ser na Europa Ocidental, dia 8, a galera provavelmente vai descer o sarrafo na Rússia também. E, enfim. Em termos gerais, o Front Europeu acaba aí.